Para o carro que eu dirijo Para o carro que eu dirijo Para o carro que eu dirijo Não to falando brincando Por que você ta virando aqui? E aqui onde? Não sei nem na onde você ta indo Aqui onde você ta indo, nessa rua O que você ta fazendo aqui? Nossa ta tudo meio embaçado Seja que vai dando seu amor Largar mão de ser beza Salve galerinha que assiste o nosso canal Vocês tão firmezinha Antes de começar o vídeo, comenta muito aqui em baixo Esse emoji aqui que a gente vai ta de olho nos seus comentários Então comenta bastante aqui em baixo Deixa o like pra gente que vocês vão gostar do vídeo Tenho certeza porque Vou levar a parecida para aqui Nem pedir Eu vou colocar um piercing Vou levar a criança por um piercing Bota ai, coloca a faculdade do crime vai Eu vou colocar um piercing Só o faculdade de crime coloca piercing vai Vou colocar um piercing Não, ai não Aqui Não, aqui 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 Não, vida Na baliguinha Eu tenho, pra quem pergunta Eu tenho furinho assim, gente Que eu furei quando eu tinha 13 anos Mas, ai eu vou colocar por aqui ó Nessa região Aqui não vou falar um lugar específico Porque nem eu sei ainda Na sobrancelha Eu sei que vai ser na sobrancelha Eita vida louca Sabe o que eu quero fazer? Quero rapar minha sobrancelha igual a sua Ah não A Tanela tá cheia dos negócios agora Galera, então assim A Tanela já tá com desejo faz um tempo já de botar esse piercing Então hoje nós vamos lá botar rapidão esse piercing Porque tem muita coisa pra fazer hoje Então eu vou levar e vocês vão junto pra ela sofrer Entendeu com vocês Detalhe que eu já furei uma vez E ficou um duende Deu um duende Furei uma vez aqui Entendeu? Vocês podem ver que é um pouquinho a vontade Porque minha orelha ficou desse tamanho Eu fui pro hospital, pro UPA, né? Público pra tirar Tá lá se decide Vai lá, tá lá Vai lá Eu quero fazer uma tatuagem A gente vai fazer outro vídeo que eu vou fazer também Vou fechar o resto do meu braço Que eu preciso fechar Fredo, mas eu não quero uma tatuagem nesse nível não Cauê, quer nos acompanhar? Você vai colocar um piercing no nariz Gabriel falou Você quer colocar um piercing no nariz, é? Só se for com risquinho Ahhhh Você também quer fazer? Vamos fazer? Aí eu tenho que comprar o Juliette pra mim Porque ela roubou a minha Aquela já era, velho Não, quem roubou foi o homem de preto Ele tava lá todo dia com o manequim lá Mas ele pegou dela que roubou de mim É Bom, enfim Vamos lá que você vai com a gente Então bora Ah, mas eu tô sentindo que tá batendo arrependimento ali já Não Não é arrependimento Eu tô falando assim Que eu Sou porra louca Eu já furei Esse segundo furo que eu tenho aqui Eu tenho o terceiro também Eu que furei sozinha em casa com brinco, entendeu? Eu mesma Só assim, assim Ela tá dando muita desculpa aqui, galera Muita desculpa Não me tirando, né? Eu vou sentar lá naquela cadeira Se você quiser me pagar é 3 Eu ponho os 3 é de uma vez Se quiser me pagar é 10 eu furo Aí a vida louca Se quiser pagar uma tatuagem também nós põe Caralho É, tá me tirando Comédia Comedião Tá bom Vamos ver mesmo Se chegar lá na hora Eu sou braba Eu acho que ela vai tremer os Pus cambita Ah, vai sair uma lágrima dos olhos? Pode ser que sim, pode ser que não É, vamos embora Galera, é o seguinte A gente tava indo lá, né? No piercing Pra tentar colocar Só que fechou o lugar lá Aí eu tô zoando ela Porque ela regou Mentira Mas ela vai por sim Acho que vai ser um outro vídeo Só que eu vou aproveitar que eu já fiz esse vídeo E eu vou fazer um outro lado Galera, eu pensei aqui A gente vai dar uma série de novo Pra ir lá na casa do TB House 2.0, né? Vai ser nossa casa nova Pra ver como que tá andando as obras Enfim, os negócios tudo E aí eu pensei Que tal eu no caminho Eu fico desmaiar Tipo fingir um desmaio dirigindo, entendeu? Eu acho que ela vai ficar muito, 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 muito desesperada Então eu acho que vai ser muito legal Então, ó Eu vou sair daqui Eu vou sair do condomínio Quando eu estiver lá fora O editor vai colocar dinheiro lá fora Porque o caminho do condomínio é cheio de coisa Então não tem como fazer Eu vou fazer lá fora Uma rua bem aberta Bem larga Que tem que não passar ninguém É uma rua sem saída Então não tem perigo De ter outro carro Pessoa passando, enfim E outra Eu vou tentar desmaiar pro lado de cá Assim que daí eu conseguir olhar a rua, entendeu? Tipo pelo menos direcionar o volante assim com o corpo Só pra não ter risco alguma coisa Vamos ver qual que vai ser a reação da parecida Nessa trollagem Enfim, galera É, vai ser uma trola em meio de um vídeo aleatório Que ela trava com a piercing, enfim Mas o piercing Pra quem quer que ela ponha Vai vir nos próximos vídeos aí A gente vai arranjar algum outro lugar pra ela pôr Porque, gente Tem que ser um lugar de confiança, né, galera? Porque então não é, né Um negócio ou outro É a pergunta de infeccionar Enfim Tem várias coisas que pode acontecer Então a gente tem que ir no lugar bom Bom, ela tá vindo já Ela tá terminando de gravar um dos stories que ela tem que fazer ali E aí Ela vai vir comigo E eu vou fingir que eu vou desmaiar Vamos ver qual que vai ser a reação dela, né? Partiu? Vambora fazer as trollagem, galera Estou com dor de barriga Você acordou cedo, né? Acordei cedo Fui no banheiro três vezes Eu tô meio ruim hoje também Não sei o que aconteceu Será que eu acho que foi esse filho que a gente comeu ontem? O que aconteceu? Deu ruim em mim, nossa senhora Meu celular despertou seis horas Antes era pra acordar pra me arrumar pra ir na academia Eu fiquei no banheiro Hum Ai meu Deus, devagar Eu vou tomar um sorvete ali no service, por favor Depois Ah, cara Desde sábado eu tô te pedindo Vira aqui Pra ir lá No domingo você não... Você falou que ia e eu chamei o carro e eu caí e não queria Eu tô meio ruim hoje E você não foi Mas... Eu também tô ruim com dor de barriga e quero sorvete Só eu Você que eu dirijo? Hã? Você que eu dirijo? Eu dirijo Não precisa É por causa do calor Para o carro ali que eu dirijo Para o carro que eu dirijo Para o carro agora Eu tô bem Para o carro agora que eu dirijo Eu tô bem Eu tô bem Gabriel O que foi? Não tô falando brincando, cara Oi, eu também entendo O que você tá virando aqui? Ah, não é aqui E aqui onde? Não sei nem aonde você tá indo Eu nunca vim aqui Aqui aonde? Aqui onde você tá indo Nessa rua O que você tá fazendo aqui? Nossa, tá tudo meio embaçado Para o carro, ó Vai Para o carro Eu vou desligar Eu vou apertar o botão aqui agora Pisa no freio agora O que você tá fazendo? 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 Levanta Meu Deus Pisa no... Pisa no freio Pisa no freio Pisa Graça, meu Ai, cara Você não quis pôr o piercing Arregou Aí pra você tomar um... Um caldo Eu não arreguei não Tava fechado Eu só não quis ir lá no centro Porque era muito longe Eu não arreguei E essa semana a gente vai Eu vou pôr é dois de uma vez Já escolhi até o lugar Já escolhi até o lugar? Aham, o lugar e as minhas joias Vou colocar dois de uma vez Vou, dois de uma vez Eu vou furar no... Aqui, ó No tragos Onde fala que é bom E ajuda pra dor de cabeça Você assustou? A próxima vez que você fazer isso Eu mato você, Gabriel Não tem graça, cara Esses dias você tava mal dirigindo aí Capengando aí de sono Ai, parecida do céu Ai, meu, você me machucou, cara Qual que eu tô desmaiado? Você vai me agredir, mano Você me empurrou Pra mim não tava desmaiado Sei lá o que você tava fazendo Agachada e com a cara no... Agachando com a cara Eu caí e fiz assim, cara Bati a cabeça Tava falando com ele E sem o pé em nada Sem o pé em nada E o pior que eu ainda fui tentar Colocar o freio ali Ela foi tentar freio Minha mão não alcança Ela foi tentar frear o cara aqui Vai desligar, né? Eu não sei se pode desligar direto aí Ela foi tentar frear o carro A mãozinha de lá na alcança Fiquei com medo de apertar o botão aí Estampar o carro Ai, meu coração, filho do céu Vai lá me leva pra tomar sorvete Não vou, não Agora? Não vou, não Tem um monte de coisa que eu vou te fazer Mais tarde a gente leva quando te cavar o dia Além de arregar Te colocar piercing E ainda quase morrer dentro do carro Pode falar que eu arreguei? Eu não arreguei, não Negócio Sabe o que eu fiz? Ah Vingi que morri dentro do carro Desligindo Carro em movimento Nossa Pai foi monstro Você é louco? Você fez isso já, não fez? Quase Ah não, se desligiu É verdade Eu, eu, eu Caiu com a cabeça no chão assim O carro continua andando sozinho Tainá entrou em desespero, viu? Eu mesmo, né? É? Entrou em desespero Eu não entrei em desespero Ela foi tentar frear o carro com a mão, viado Ela foi frear, ela foi colocar a mãozinha assim assim Não chegou Eu não sei Galera, deixa o like pra gente então A gente vai levar a tainazinha pra colocar um piercing Ela não arregou não É que tava fechado o lugar, tá? Vou colocar em dois lugares Aonde que você vai pôr? Não interessa Que a gente vai descobrir isso no outro vídeo Não, me interessa Não Não interessa pra eles Não vou te contar Então tá bom Deixa o like pra gente aí Se inscreve no canal Não esquece que temos dois vídeos por dia Amo vocês demais Estamos juntos demais Aquele beijo no fundo do seu coração E tchau Deixa o like e comenta Tchau Tchau Tchau